e fala pessoal tudo bem me chamo Lucas Bossa que você me conhece pessoal hoje vou fazer uma comparação pesada aqui né fazer um vídeo bem bem para vocês aí que gosta de comparação de boquilha só eu tô com uma baleta aqui é nova né então é você está um som assim top né não tá mas espero que você curta uma boquilha aqui de jogo Java A95 ela é uma boquilha bem aberta eu vou fazer uma comparação com a do coffee Miami Florida né abertura D8 essa Miami Florida aqui tá disponível para compra se tiver interesse de comprar ela uma boquilha rara né uma boquilha muito boa tá disponível para você ficar ponta e vou fazer uma comparação ela verso a jogo Java A95 eu estou usando aqui uma size e vou fazer uma comparação para vocês espero que você escuta todo mundo me conhece que sabe que eu toco muito com essa boquilha aqui né tá um pouco parado tá usando a robert A45 mas resolvi dar um esquento nela ontem para hoje né me deu um pouquinho ela e abertura um pouco mais aberta né e desculpa o exemplo aí certo essa boquilha também aqui eu não sou acostumado a tocar chegou esses dias e vou fazer um que tentar tirar o máximo que eu posso né de som nessas boquilhas lógico que essas boquilhas tem uma qualidade é excelente né então assim é você que toca um boquilha bastante tempo né uma boquilha de metal você com certeza vai tirar mais som do que eu né então tem o embocador e tudo isso tem o nosso todo dia né e eu vou tentar descartar aqui o máximo que eu posso tirar nesse momento e espero que agrade você que tá do outro lado aí e quem tiver a fim de comprar essa boquilha vai estar disponível para comprar uma peça do cofre certo uma boquilha rara mais de Freud né de outro o metal dela diferente né é de chumbo né é um material muito massa entendeu a boquilha muito top entendeu e quem comprar vai gostar uma boquilha muito massa e é isso vou fazer um teste aqui espero agradar vocês certo valeu deixa comentário no vídeo e tamo junto valeu e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.